Vamos juntos construir o melhor ano das nossas vidas? Eu quero te ajudar a fazer isso. Construir o melhor ano da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Como é que eu faço isso? Construindo. Não vai vir um passo em mágicas. Tem muita gente que pede oração dizendo assim. Faz uma oração para que aconteça como se fosse um passo de mágicas. Não, não. A oração vai te dar norte. A oração vai te dar direção. A oração vai te dar sentido. A oração vai fazer isso, mas não vai fazer por você. Ela vai te dar material, mas você precisa construir. Construir o melhor ano da sua vida. Então não vai ser um passo de mágicas. Não vai ser apenas com uma palavra profética, mas vai ser com um movimento de receber a visão de Deus através da oração. E com as suas mãos na massa. Mãos à obra. Construindo. Vamos juntos construir o melhor ano das nossas vidas? Essa palavra de hoje vai impactar a sua vida. Eu tenho certeza que ela vai te levar para um novo patamar, um novo nível, para que você possa de fato ver o melhor ano da sua vida. Antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui conosco. Aí onde tem o meu nome, está vendo aqui embaixo? Geraldinho Correia, Missão Resgate. Tem embaixo vermelho. Se inscrever-se, clica nesse vermelho, você vai ficar inscrito. Clique agora no sino. E clique também na mensagem em todas. É muito importante que você faça isso agora. E vamos juntos para a mensagem de hoje? Ei, prepara. Construa o melhor ano da sua vida. Pegou a palavra? Construa o melhor ano da sua vida. Olha, não sei se você sabe, mas um famoso presidente norte-americano, inclusive tem filmes com ele, chamado Abraham Lincoln. Ele foi lenhador. Quem já estudou um pouco da biografia dele, ou quem já assistiu filmes sobre ele, ele era lenhador. E ele tinha uma frase, que essa frase é muito forte para nós que vamos construir. Ele dizia assim, Se me derem duas horas para cortar uma árvore, eu gasto uma hora e cinquenta minutos amolando o machado. E dez minutos para cortar a árvore. Olha que palavra forte. Olha que palavra impactante. Se me derem duas horas para cortar uma árvore, eu gasto uma hora e cinquenta minutos amolando o machado. E dez minutos para cortar a árvore. O que essa palavra tem a ver conosco? Bem, a maioria das pessoas, como eu, não entendo nada sobre machado nem sobre cortar árvore. Nunca foi meu trabalho, nunca fui lenhador, não entendo sobre isso. Imagino que se eu pegar o machado, e não só eu, mas a maioria das pessoas, nós vamos passar duas horas batendo na árvore. E vamos nos cansar, criar calos nas mãos, talvez cortar as mãos, e dificilmente nós vamos conseguir rachar um tronco em duas horas. Batendo, batendo, batendo. Sabe por quê? Porque Abraham Lincoln, que era lenhador experiente, ele entendeu que você precisa gastar mais tempo amolando o machado do que propriamente batendo. Uma hora e cinquenta minutos amolando o machado, e apenas dez minutos derrubando a árvore. Se fosse eu, passaria duas horas batendo na árvore, até ficar com o calo nas mãos, e não ia conseguir derrubar. Por quê? Porque o machado, ele vai ficando cego à medida que a gente vai batendo, não é? O que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo, tudo. Vou traduzir o abolar o machado pra você. Vou traduzir o abolar o machado. Pra nossa vida significa uma coisa, cumprir tarefas. Como assim, Geraldinho? Cumprir tarefas. Isso eu falo pela experiência própria. Eu comecei a subir de nível, eu comecei a avançar, eu comecei a passar por essa metanoia, essa mudança de mentalidade, mas eu comecei a ver resultados, entenda. Eu já estava com a mente diferente, eu já estava aberto ao crescimento, eu já estava aberto a avançar, a sair da paralisia, eu estava aberto a sair da estagnação, porque é a primeira coisa que acontece quando a gente está num processo de metanoia, é estarmos abertos, abertos a essa transformação. Estamos abertos a essa mudança. Essa é a primeira coisa. A primeira coisa é essa abertura de mente e essa abertura de coração. Mas entenda o que eu vou te dizer. E aí, por essa abertura, eu comecei a cumprir e fazer tarefas. Sabe, a maioria das pessoas tem muita dificuldade com tarefa. Eu tinha. Quando falava assim, vai colocar uma tarefa, eu já não me entusiasmava quando tinha uma tarefa. Por quê? Eu vou te explicar isso. Isso vem lá da infância. Muitos de nós trazemos esse trauma. Vem lá da infância, da época da escola. Quando terminava a aula, a professora dizia, olha, não esquece a tarefa. Imagina. Depois de uma manhã inteira na escola, o que a criança menos quer? É tarefa. Passou a manhã inteira fazendo tarefa, escrevendo, copiando e etc. Estou ansiosa para assistir. Pelo menos era assim comigo. Ansiosa era para assistir um desenho animado, para brincar na rua. E quando chegava em casa, que a mãe dizia, ei, não esqueça o que a professora disse. Já fez a tarefa? Meu Deus. E nós vamos ouvindo isso na nossa infância toda. Isso vai criando um bloqueio em nós. Sem perceber, fomos criando um bloqueio para tarefas. Isso é visível. E eu já fiz a pesquisa. Mas você pode fazer a pesquisa. Eu fiz a pesquisa com os meus filhos. Fiz a pesquisa aqui com os membros da comunidade. E eu pergunto, né? Por que você faz tarefa? E a maioria diz, eu faço porque a professora passou. Outros respondem, eu faço para não perder ponto. E outros ainda dizem, eu faço porque sou obrigado. E é verdade. A maioria das pessoas faz tarefa porque é obrigado, para não perder um ponto, porque a professora passou. E eu quero te dizer uma coisa. Preste bem atenção. Esse bloqueio precisa ser vencido na sua vida, assim como eu venci na minha. Por que precisa ser vencido? Porque se você não amar tarefas, você não vai progredir na vida. Preste atenção lá. Fazer tarefas é amolar o machado. Quanto mais tarefas você faz, menos esforço você faz para derrubar a árvore. Mas trocando na nossa palavra, quanto mais tarefas você faz, quanto mais tarefas você faz, menos esforço você vai ter para atingir o teu objetivo. Para prosperar, para vencer, para chegar na meta. Quanto mais tarefas você faz, mais o seu nível aumenta. O seu merecimento aumenta. A sua capacidade aumenta. O seu know-how aumenta. Tudo isso vai aumentando. Quanto mais tarefas você faz, mais forte você fica. Inclusive, perceba, quando eu faço tarefas na vida física, é assim que acontece. Quanto mais tarefas, exercícios eu faço, mais forte eu vou ficando. Quanto mais exercícios eu faço, mais forte eu vou ficando. Atenção. Talvez nós podemos dizer que... O que é tarefa, Geraldo? Tarefa é a quantidade de trabalho que entregamos a alguém. Mas saiba. Quais são as melhores tarefas que existem? O que é tarefa? Ah, alguém me passou isso aqui. No meu emprego, minha tarefa é fazer isso. Ah, na minha função, minha tarefa é resolver isso. Mas entenda bem. As melhores tarefas, as que mais nos fazem crescer. As tarefas que nos fazem prosperar. São aquelas que nós criamos para nós mesmos. É aquela que você cria para si mesmo. Que tem sentido para você. Quer começar a amar tarefas? Eu vou te dizer. E se você quiser prosperar, você precisa amar tarefas. Comece a você mesmo criar tarefas para si. Tarefas que fazem sentido para você. O que é tarefa, Geraldo? E tarefa é construção. É uma resposta aos nossos impedimentos. Entenda, eu perguntei para você. O que é que te impede? Quem não assistiu a Palavra de Força e Coragem de ontem, assista. Você precisa assistir. Porque é sequencial isso aqui que eu estou falando. Ontem eu perguntei. Qual o teu... O que é que te impede? Medo? O que é que te impede? Preguiça? O que é que te impede? Procrastinação? O que é que te impede? Ei, preste bem atenção. Tarefa sempre é uma resposta aos nossos impedimentos. O que é impedimento para mim? Impedimento para mim é o material de construção. É nele que eu vou trabalhar. Preste atenção. Se você quiser crescer, se você quiser viver o melhor ano da sua vida, onde está o material de construção? Porque o tema dessa palavra é isso. Construir o melhor ano das nossas vidas. Como é que eu construo o melhor ano da minha vida? Em cima dos meus impedimentos. Os teus impedimentos... Prestem atenção a isso. Os teus impedimentos... Eles são o material de construção. É a partir deles. Eles são tijolos, cimento, massa, tudo. É a partir desses impedimentos que você vai construir o melhor ano da sua vida. Por exemplo, para você entender. Fale claramente, Geraldinho. Se o que impede é a preguiça, você vai criar tarefas para você que vençam a preguiça. Assim, você vai começar a criar tarefas que vençam a preguiça. Se o que lhe impede é a procrastinação, você vai criar tarefas que vão ajudar a você vencer a procrastinação. Crie tarefas no seu dia. Está gastando muito? Não. O meu impedimento é que eu estou sem dinheiro. Estou gastando demais. Sua tarefa é reduzir gastos e começar a ganhar mais. Aí eu quero... O meu impedimento é que eu não consigo vencer na vida financeira. Reduz os gastos e comece a ganhar mais. Ou seja, maiores entradas e menores saídas. É isso que vai fazer a diferença na tua vida financeira. Crie uma renda extra. Crie um negócio. Venda algo pela internet. Ou a partir da sua casa. Ou seja, meu irmão, minha irmã. Fazer tarefas. E agora talvez você esteja entendendo com mais clareza. É isso. Ah, eu estou muito preguiçoso. Meu físico... Eu tenho andado doente. Eu tenho me sentido fraco. Comece a fazer exercício físico todos os dias. E eu vou te dizer, comece a fazer musculação. Comece a fazer caminhada, corrida. Seja aquilo que está dentro da sua possibilidade. Cada um tem a sua possibilidade. Quem pode fazer exercício de maior impacto, faça exercício físico mais forte. Como musculação, por exemplo. Crossfit e outras coisas que tem aí. Mas... Não, eu não posso. Eu preciso fazer corrida. Não posso correr. Eu posso andar. Caminhe. Comece a caminhar. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Faça as tarefas. Você vai começar a resolver. Você vai começar na saída a preguiça. E quando você faz isso todos os dias, um horário certo. Você dá o horário certo de você fazer isso. Você começa a vencer a procrastinação na sua vida. E aí, isso funciona em todas as áreas. Crie tarefas. É simples. Pessoas que estão com problemas financeiros, cria tarefas. Qual é a tarefa desse mês? Vou reduzir o gasto disso, 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 disso. Terminou o final do mês, cobrar as tarefas. Está aqui. Consegui reduzir tantos X reais do meu orçamento. E também a outra tarefa que você vai criar é o quê? Aumentar a renda. Vou criar uma renda extra. Vou vender um negócio. Vou fazer alguma coisa. E aí, você faz o quê? Aumentou suas entradas. Diminuiu suas saídas. Você começou a sobrar mais. Muito mais. Para você que vive endividado, você resolveu tarefas agora. Que você é uma pessoa que já está, talvez, começando a economizar. Está começando, inclusive, a investir. Olha aí. Olha que transformação. Preste minha atenção. É preciso entender uma diferença. Tarefa é diferente de projeto e é diferente de rotina. Não confunda tarefa com projeto e com rotina. Dos três, o mais fácil é a tarefa. Sim. Dos três. Por isso que eu estou te falando de tanta importância. Porque quando você começar a fazer tarefas, você vai começar a fortalecer a sua rotina e depois você vai começar a fortalecer os seus projetos. Isso daqui é uma construção. Quem começa a fazer e ficar bom em tarefas, quem começa a amar tarefas, começa a criar na sua vida rotina. Depois, começa a ficar forte na rotina, começa a criar projetos. Só para você entender como é que funciona. Porque é uma rotina. Todos os dias você levanta, você escova os dentes, você vai para o trabalho, você vai estudar, você faz isso. Todos os dias. Isso é uma rotina. Ok? Agora, já um projeto, não. Ele é algo que envolve duas ou mais pessoas e é de média ou alta complexidade. O projeto já envolve mais gente. O projeto já é mais complexo. Exige mais tempo. Já a tarefa é a mais simples. Pois geralmente envolve uma única pessoa. Quem? Você. A tarefa só envolve você. Além disso, é de baixa complexidade. E é de simples, muito simples de se fazer. A única coisa que ela exige é ser colocada como prioridade. Aqui é onde está o problema. Tarefa é algo tão simples de se fazer. Eu dei um exemplo, né? Reduzir as suas despesas é simples. Fazer exercício físico é simples demais. É só ir fazer. Uma caminhada, uma corrida, é simples demais. O único problema da tarefa é por ser tão simples e não precisa de ninguém. É só você. Não precisa de ninguém que te ajude pra isso. É só você. A única coisa que ela exige é ser colocada como prioridade. Aqui é onde está o problema. Precisa se tornar prioridade. Prioridade é o que é prioridade, Geraldinho? É o grau de comprometimento que você tem com qualquer coisa. De zero a dez. Qual é a prioridade disso na minha vida? De zero a dez. E aí, você vai fazer o quê? É preciso determinar a fazer. Essa é a primeira coisa. Vou fazer. A partir de hoje, eu vou fazer essa tarefa. Vou fazer isso. Sabe? Vou colocar um negócio. Uma renda. Vou montar uma renda extra. Vou começar a gastar menos. Vou... Determinou. Ah, vou começar a fazer exercício físico. Me determinei a fazer. Vou começar a estar em rotina espiritual, rezando todos os dias. Me determinei a fazer. Coloque um prazo pra você cumprir. Seja assertivo. É muito simples. Vou começar a fazer quando? Hoje. Amanhã. Começa amanhã. Começa hoje. Não sei. Você vai colocar um prazo pra você cumprir isso. E vou cumprir hoje. Seja assertivo. Por isso, eu quero te dizer. Sabendo disso, comece a colocar em prática as tarefas que são mais importantes pra sua vitória. Geraldinho, quais são as tarefas mais importantes pra minha vitória? E eu te respondo agora. São todas aquelas que estão relacionadas aos seus impedimentos. O que te impede? Ei. O que te impede? Preguiça? Procrastinação? Enfermidade? Não sei. O que te impede? O que te impede? Falta de atitude? Falta de atitude? Pra muitos aqui é falta de atitude, não é? O que te impede? E aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Pega esses impedimentos e começa a fazer tarefas em cima de todos esses impedimentos. E aqui você começa a construir o melhor ano da sua vida. E diga assim, hoje eu vou construir. A partir de hoje eu vou construir o melhor ano da minha vida. Escreva nos comentários. A partir de hoje eu vou construir o melhor ano da minha vida. Quero rezar por você agora, pra que você possa ter força pra construir o melhor ano da sua vida. Então antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo, um joinha, um gostei. Quando você faz isso, fortalece o muito. O YouTube entrega a outras pessoas. Você que não tá inscrito no canal, que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui conosco. Tá vendo aqui embaixo onde eu tenho meu nome, Geraldinho Corrêa? Tem vermelho embaixo dele. E você vai clicar nesse vermelho onde tem inscrever-se. Clica, você vai ficar inscrito. Clique agora também no sino e clique na mensagem em todas. Muitíssimo importante você faça isso agora. Não deixa pra depois. Clicou no sino, clicou na mensagem em todas? Ótimo. Bem-vindos. Agora vamos rezar pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir agora por este teu filho e esta tua filha que está aqui em unidade de oração conosco. E eu quero clamar pela sua vida, Senhor. Pra que possa viver de fato e começar a construir o melhor ano da sua vida. Sim, Senhor, da capacidade de construir tarefas que estão em cima de todos esses impedimentos. Preguiça, medo, procrastinação, dificuldade física e outras. Vem, Senhor, agora dá-nos a capacidade de nos colocarmos com cuidado e zílio na vida que o Senhor nos deste. Para não vivê-la de qualquer jeito, mas viver uma vida que vale a pena. Viver uma vida com sentido. Uma vida plena e feliz. E nós te pedimos uma benção especial nesse dia. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. Que possa vir nesse momento em nosso combate. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Compartilhe agora esse vídeo com pelo menos 50 pessoas. Eu tenho certeza que ao receber essa palavra você refletiu que tinha muita gente, não só você, que precisava ouvir uma palavra como essa. Então faz o seguinte, compartilhe agora e ilumine vidas. Uma forma tão simples de abençoar pessoas, de evangelizar, de levantar vencedores. É só você compartilhar aqui nos grupos de WhatsApp, seus amigos, seus contatos. Vai aí rapidinho, clica na seta de compartilhar e envia para 50 pessoas. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um cerco de Jericó em ordem de batalha. Derrubando as muralhas para vivemos o melhor ano das nossas vidas. E eu quero te convidar a viver conosco esse cerco de Jericó. Dois horários. Meio-dia com o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males. E às 20 horas, sim, com a noite de adoração, o Santíssimo Sacramento. Eu quero te convidar a estar conosco, firme nessa batalha. Olha, esse livro aqui é o Metanoia. Esse livro, esse tema que eu falei, está exatamente na página 60. Página 60 desse livro Metanoia. É muito forte. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem. E aí E aí